Então, eu sou a Carla Silva, sou educadora no Centro Paroquial, Nossa Senhora da Ajuda e participo nesta iniciativa em colaboração com a Presidente Junta de Freguesia, a Escola Primária, o LAR e a Filarmónica. E vamos fazer o nosso projeto vivo com elementos de todos nós, de todas as nossas... Lá no céu, a estrelinha que nasceu, houve outra surge ao lado e o céu fica iluminado. Lá no céu, a estrelinha que nasceu... Aplausos Aplausos Aplausos